E galera, seja muito bem-vindo, finalmente eu tô de volta aqui com o canal, tá? Eu tive alguns problemas nesse final de ano, foi bem complicado, mas eu acho que eu vou falar isso na live que vai acontecer na próxima sexta-feira. Lembrando que as lives voltam ao normal agora, sexta e sábado, a partir das 19h lá na Plataforma Roxa. Se você não me segue lá, me siga, o link tá na descrição, tá galera? Então é o seguinte, o que eu quero conversar aqui com vocês hoje? Eu preciso da continuidade no canal e eu quero comentar com vocês rapidamente quais séries eu vou continuar. E também quero perguntar pra vocês quais séries vocês gostariam de ver no canal. Sim, eu pretendo revisitar alguns jogos, mas pra isso eu quero saber de vocês quais jogos vocês gostariam que fosse revisitado. O que eu vou fazer galera? Eu vou pegar o compilado de respostas a essa pergunta aqui nos comentários, e é por isso que eu preciso da ajuda de vocês, pra que eu, com esse compilado, eu comece a trazer alguns jogos, revisitar alguns jogos que eu passaram no canal, que, enfim, que eu me diverti pra caramba e que também vocês gostaram, tá bom? Então galera, eu vou levar aqui vocês pra tela do computador, vou contar um pouquinho sobre o que aconteceu no canal nesses dias que eu estive fora e o que eu pretendo trazer agora, tá bom? Vamos lá. Olha só galera, olha só. Então aqui nós temos a última agenda que eu tinha construído. Nós estávamos com vários episódios de Empire of Sin, eu acho que eu finalizei a campanha de Empire of Sin aqui nesse episódio 14. Astúrias e Europa Universalis 4 com Astúrias e Hearts of Iron 4 com a Bélgica, tava rolando, rolou sempre. E alguns outros jogos aqui como Cartoon Simulator, que foi um jogo que eu achei bem interessante de jogar e acabei não... E acabei parando, né? Enfim, porque teve a pausa do final de ano, mais extensão dessa pausa por problemas, que eu vou contar isso pra vocês tudinho lá no Twitch, onde a gente vai bater papo depois. Ops, falei o nome, não podia, né? Mas enfim, link na descrição, ok? Galera, então vamos lá. O que eu pretendo fazer agora? O último vídeo que saiu no canal, tá? Foi o Deathmath e isso dá pra ver aqui, ó. Foi esse episódio aqui que saiu no dia 27 de dezembro. Então, desde o dia 27 de dezembro, temos aí uns 14 dias de hiato que não sai vídeo no canal, tá bom? Inclusive, quem foi o ganhador do Deathmath? Eu nem me lembro, cara. Vamos olhar aqui. Cadê? Quem foi o ganhador do Deathmath? Foi o senhor Pa Ferreira, que não entrou em contato comigo, hein, Pa Ferreira. Entra em contato lá comigo depois. Então, é o seguinte, galera. O que que acontece? Europa Universalis 4 com Astúrias, eu vou continuar. Além disso, tem... Eu já até separei o roteiro dos próximos vídeos de World Compress de Europa Universalis 4. Então, isso vai acontecer no canal. Eu vou trazer esse tipo de conteúdo pra vocês aí. Hearts of Iron 4, eu vou pausar. Provavelmente, eu vou fazer mais um episódio, tá? Onde eu vou explicar o porquê que eu vou pausar a série. Eu vou pausar não, eu vou cancelar mesmo, tá? Então, essa série com a Bélgica, ela vai morrer. Então, basicamente, oficialmente, nós só temos Astúrias, né? E temos mais os dois mais episódios sobre Europa Universalis 4, World Concourse, que eu acabei não lançando o restante pra vocês. Basicamente é isso. Então, agora, fica a minha pergunta, galera. O que que vocês gostariam de ver no canal? O que que vocês gostariam que eu revisitasse? Rapidinho. Eu estava pensando em alguns títulos. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Deixa eu colocar alguns títulos aqui que eu estava pensando. Eu estava pensando muito em revisitar software. Software... Meu Deus, não consigo escrever. Software Inc. Porque esse jogo é bacana demais. É um jogo de gerenciamento, um jogo que eu adoro. Eu estava pensando em revisitar Mad Games Tycoon. Série curta de Mad Games Tycoon. Seria bacana. City Building. Eu estava... Colônia Building, aliás. Pensando em revisitar Banishad. Porque Banishad é sensacional. Toda vez que eu jogo, eu me divirto pra caramba. Estava pensando em revisitar Gnomoria. Na verdade, seria uma variante do Gnomoria, que é o Gnomia. Que está sendo lançado. Bem interessante. Bem legal. Eu gostaria... São jogos que eu estou dando ideia, tá galera? Mesmo Reward, eu revisitaria tranquilamente. Stony Heart. Pra quem gostou. Estou lembrando de jogos aqui pra ajudar vocês, tá galera? Eu gostaria de dar uma revisitada em Imperator Home. Pra ver como que o jogo está revisitado bem rápido. Eu gostaria de fazer uma nova série também. Além de Geopolitical Simulator, tá? Enfim, Geopolitical Simulator é maravilhoso. Outro jogo muito legal de se visitar. O que mais, galera? O que mais? O que mais que seria legal? Acho que esses... Agora não está me vindo na cabeça mais nenhum. Agora não está me vindo na cabeça mais nenhum, tá? E vocês, galera? O que vocês gostariam de rever aqui no canal? O que vocês gostariam de ver uma minissérie? Ou talvez até uma série completa aqui no canal de novo, tá? Lembrando que não necessariamente eu vou revisitar só um jogo. Eu posso passar pra um, depois ir pro segundo colocado que vocês pediram aí. E pro terceiro e assim sucessivamente. Ah, Jô... Opa, esse aqui eu não posso esquecer nunca. Capital Slab, galera. Uau! Como que eu estou esquecendo de Capital Slab? Capital Slab é extraordinário, né? Galera, é isso, tá? Estou de volta. Esse vídeo aqui é pra contar pra vocês que eu estou de volta. Hoje não vai ter mais nenhum vídeo no canal. Porque simplesmente eu estou gravando pra semana, tá? Então, deixa aqui nos comentários que eu já vou aproveitar esses comentários de hoje. Se você está vendo o vídeo no dia que ele saiu, eu já vou aproveitar esses comentários pra começar provavelmente uma série aí de revisitação desses jogos que nós tivemos no canal. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Mais que eu presentei pra vocês comigo, como sempre. Ah, galera. Papo rápido aqui. Uma coisa que vai acontecer, tá? E eu vou contar pra vocês. Eu estou preparando um conteúdo novo pra um canal novo. Então, o ACA vai criar um canal novo. Vai ser um conteúdo diferente do que vocês veem aqui no canal de jogos. Não é um conteúdo de entretenimento exatamente. É um conteúdo educativo, tá bom, galera? Educativo. Assim que eu lançar, já estou preparando esse conteúdo. Já preparei roteiros de alguns vídeos e algumas coisas mais. Falta eu arrumar um pouquinho a questão de cenário e coisas desse tipo pra que eu comece a trazer esse conteúdo que vai ser bem... Eu acho que vocês vão curtir, tá? Eu realmente acho que vocês vão curtir. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais que eu presentei pra vocês comigo. Aquele abraço, Flaca. E até mais. Tchau, tchau.